Agora é a vera, hein, galera? Aqui é o... Suígue e Simpatia! Dia 3 de agosto, nós estaremos na festa do arroz na Vila Bardieta, né, Gilberto? É isso aí, queremos agradecer ao nosso prefeito Biju e ao nosso vice Fabinho, tamo junto, hein? Valeu, Valguinho, da Uê, todos os sonhos e Paulo, da 96FM Muliaé, tamo junto! Alô, Gilson, vamos que vamos assim, ó! Toda noite e eu sai sua procura Toda noite e eu Faça a mesma loucura Aonde você quiser Eu vou Aonde você quiser Eu vou ficar Me rende em mim Você precisa me desculpar Como um encontro Do vinho e a taça Preciso tanto convençar Vem com a gente que vai ser a vera! Valeu!